Bom, gente, mas vamos continuar o seu Madruga do Japão, então? Ai, ai. Juntos com o cara aqui que, pelo jeito, eu não sei, mano. Acho que ele arruma desculpa pra estar junto com o Shinada assim, nessa aí de cobrar cada centavo que ele pegou emprestado. Mas é que é pra ficar junto, tá ligado? Acho que ele não tem amigo. O Shinada, tipo, seria o único amigo dele. Ué, o cara sempre precisa estar aqui, tá ligado? Deixando o saco. Mas, pra assim, deu até uma declaração motivacional ali, cara. Então, sei lá, né? O que era pra gente fazer, né? O No-San saberia o que aconteceu lá atrás. A loja dele não é tão longe. Clínica de acupuntura... Olha, o cara fez uma clínica de acupuntura, porque é tarado também. Só tem tarado na Guaia, velho. Ih, fechou o farol. Ele decidiu... Decidiu investigar, né? O que aconteceu. Quinze anos atrás. Hum, hum. 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 O que é isso? Então, o que você quer fazer com você? Então, eu tenho que escolher a foto. Eu tenho que ver a foto e ver a foto. Então, eu não sei se vai chegar lá. Que? Eu tenho que ir para você. Eu acho que você acha que você quer fazer com você? Eu pensei que tem uma coisa, mano. O Uno é novo, então... Se você procurar um novo filho que entrou, se você procurar um novo filho que entrou, Mano, ele vai ficar vendo foto... Tipo... Nas banquinhas, sei lá, qualquer coisa assim? E tá sem dinheiro pra pagar? Com serviços especiais? Não conseguimos encontrar um rosto novo em um desses salões de massagem. Tenho certeza que um boêmio, como você sabe, tudo sobre perversões. Assim de cabeça? Não. Mas dá uma olhada, se a gente perguntar na cabine de informações ali, a gente consegue algumas pistas. O cara só vai ficar... Vai ficar vendo as fotinhas que tem de... Promoção ali, não sei... De vendas, tá ligado? Vai sentir mais droga, nunca pensei que o meu trabalho iria me fazer caçar um tarado. Que está caçando a sua presa. A vida te leva pra lugares estranhos. Pois é, né? Esse jogo leva a gente pra situações estranhas, né? Ai, ai, ai. Mas nisso eu tenho que comprar a cura, né? Tinha recebido um e-mail aqui novo? Mano, dá pra gente comprar online e eu não tava sabendo. Desde quando? Olha isso. Olha isso. Caralho. Evoluiu, hein, o... Yakuza. Mas só dá pra comprar um de cada aqui? Não tem o... Ué, só dá pra pedir um. É mais caro? Será que vai aparecer lá em casa? Ai, ai. Bom... Cadê o Mei? O Mei deve conhecer a... As moças da vida real aí, né? Deve ser, né? Não sei se é. Mas parece. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que tipo de mulher você procura, senhor? Hum... Eu quero uma novata. Um verdadeiro entendedor. Uma novata saindo do forno. As duas melhores opções são a... Momoe-chan. Do resort Boeing. E a Noriko-chan. Do boom and bust. Tenho duas escolhas. Me fale um pouco mais delas. A Momoe-chan tem 29 anos. Com busto tamanho GG. Ela tem uma mistura erótica. De um ar adulto. Com uma cara de novato. Noriko. Tem 25 anos. Ela é bem animada. Um peito tamanho M. Com um corpo sarado. Que deixa todos os homens de Kini e Cho. Babando. Ai, ai, ai. Eles parecem bem diferentes. Qual será que o Uno escolheria? Por que cada Uno vai para um lado? Ele gosta de garotas novas. Ele iria na mais nova? Sim, mas ele é bem perverso. Uma mulher mais velha. Que é nova no ramo. Pode ser o tipo de coisa que existe. Bem, eu iria na Noriko. E vocês, gente? Ó. Eu não tenho tanta certeza. Pode me dizer onde ficam esses clubes? Momoe-chan trabalha no resort. Eu sou... Tá. Já Noriko trabalha na boom and bust no norte. Cara. Já nem sei qual que é qual. Vou na que estiver mais perto. Que tanto faz. Eu acho. Vou pôr nessa daqui. Tô de volta no resort como sinto falta da sua maciez. Que? Tem certeza que ele vai escolher a mulher mais velha? Eu acho que não. Acredite em mim. Homem é perverso. Além do normal. Ele aceita qualquer coisa. Que? Bem-vindos. Vocês dois vão querer uma massagem? Não, desculpa. Eu só queria saber se um cara veio procurando uma novata. Um homem careca de meia idade. Viu alguém assim? Não lembro de ver ninguém com essa descrição. Ah, eu errei. Viu? Falei? Aí foi direto na mais nova. É o que parece. Então vamos pra boom. No norte. Na avenida Kumano. Tá. Beleza. Erremo. Pô. Um. Um. Será que o Takasugi vai ajudar a nós? Não vai nada. Só de pato. Olha que tá olhando ali. Um. 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 Nossa, eu esqueci de ver hoje se chegou o Kay do Robocops, mano. Acho que não. Tipo, aqueles sites lá de PDK, quando não manda já no lançamento mesmo, dificilmente já era. Triste aí. Já que eu acho que o jogo não tá full price, né? Eu já usei o golpe vermelho dele, velho. Não lembro. E caralho, eu tava pedindo ajuda aqui, velho. Será que deu tempo? Ah, acho que eu peguei o caminho mais merda, né? Peguei o caminho errado, pô. Aí é foda. Ah, dá pra gente pegar em casa ou receber numa loja de conveniência. Pedido lá. E aí, Breno. Boa noite. Oitaka, eu acho que eu vou comprar mais. Oitaka... Ah, lá. É o indireto. Da hora. Mas não dá pra comprar mais de um. Tipo, se eu pegar com... Com esse personagem aqui... Eu deixo de pegar com os outros? Aqui, ó. Tá obtido lá, ó. Pacote de itens, né? Vou pegar aqui, já que eu... Tá vazio. A B até esquecendo. Peguei um taquinho, ó. Andarinho de Tokai. Uma revista contém informações sobre a região Tokai. Mostre ela em certas lojas para receber desconto. Oxi. Comprar. Comprar. Obrigado. Inscreva-se. Obrigado. 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 Ele esteve aqui. Estava vendo as fotos, todas as fotos de todas as garotas. Ele foi embora. O cara vai lá ver foto e é isso. Ok. Esse é o Madruga, esse aqui. Uno-san continuou sua caça pelos seus desejos secretos. Isso faria uma ótima manchete. Tá. Um homem de meia idade veio aqui, meio para baixo, com pouco cabelo, perguntando por amadoras. Sim, eu lembro dele. Por quê? Nada, eu só preciso falar com ele. Falei para ele de duas novatas, então ele pode ter ido ver elas. Nossa merda, ó. Tá, tem a Kuria-chan da Operation. Essa mulher é uma bomba, ela tem 34 anos, mas parece ter só 20. Gata demais. Ela é uma veterana, então ela não é realmente novata, só mudou de salão. Mika-chan. Ela tem... Mal tem 20 anos, novinha em folha, tô falando sério. Ela tem 0 experiência prévia no ramo. Infelizmente, ela não é muito bonita. Tanto a cara quanto a personalidade. Oxi. O prodígio gostava e a promiscua que é mais madura do que ela diz. Uma jovem flor inocente cuja pétalas ainda não floresceram, menos ela sendo uma pessoa horrível. Que? Ai, esse jogo, velho. Na moral. Tá. Qual será que vai estar? Eu não faço nem ideia, velho. Provavelmente vão ter que ir nas duas, né? Então bora. Bom, tem uma que tá aqui do lado, cara. Podia muito ir a ser essa, né? Ó. Você sabe sim, Robson. Mas pode ser mais velho e ter um pouco de experiência. Mas o corpo dela é incrível. Se ele tivesse dinheiro, eu estaria no céu agora. Estamos procurando um homem, nananã. Ninguém vem aqui. Ih, rapaz. Então... Então bora no outro. O jogo não é entregar assim fácil, né, velho? Tipo, de táxi. Pô, mas pior que pegar táxi com ele... Mas bom que Nagoya é o lugar dos pobres, né? Você vê, o táxi aqui já é muito mais barato, né? Em Osaka lá era 640, aqui é 400 e pouco. Ai, ai. Aqui Nagoya acho que é a terceira maior cidade... Japão. Mas tipo, os grandes centros mesmo, tudo que rola assim é como... Sei lá, fosse Belo Horizonte, tá ligado? E Osaka e Tóquio lá, Rio de Janeiro e São Paulo, tá ligado? Já foi nesse caso aí, puro o Shemui. Ó. Tá. É ele? É ele esse cara? Esse cara aqui? Não sei, mas no porto de Nagoya é onde a galera vai fazer drift lá, tá ligado? Galera se reúne e tal. Não sei se é esse aqui, tá ligado? Mas eu nunca fui, não. Acho que esse aqui é só pescador mesmo. Ah, mano. Na verdade, né? Tô procurando um cara aqui, tá ligado? Que era só o Taku só, né? Aqui só vem pro Kais e acabou, não dá pra sair do Kais, mano. Aliás, por que que eu fui pro Kais, gente? Vem, me responde. Acho que é no Sul, né? Tô viajando. No interior as coisas são mais baratas, ué? Qualquer lugar do planeta as coisas são mais baratas, né? No interior. Acho que na Nagoya... Não sei se é... O custo de vida é mais caro ou mais barato que o outro. Mas com certeza é mais barato que o Tóquio, né? O Tóquio é... Mais caro sempre. Não tem que jogar, mas não tem que ir. Por que? O seu barriga aí, gente. Mas eu não tenho que ver um foto em 30 minutos. O que tem? É. Não tem dinheiro pra contratar! Sinada, Kais. Daqui a pouco, eu não tenho 300.000. Entre a minha primeira pessoa. Ainda já tinha que encontrar um novo negócio. Mas agora, do shopping adotado, aqui dentro da Nara. Ela é uma empresa com frequência. Não deve trabalhar, Kais. Você tem que arrepender, cara. Você fez isso com vocês. Então, Kais! Um, espere! Então, espera. Eu quero te ouvir hoje. O dinheiro é o primeiro. Eu vou fazer isso. Não, não é. Por que? Eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu não quero me envolver com você. Eu não vou me envolver. Não, não. Eu vou te enviar. Não, não. Vai ser um pouco, então, você vai se envolver com os caros. Mas, eu vou te enviar para você, então. Eu vou te enviar. Eu não 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 vou te enviar. Que porra é essa, véi? Então, vamos voltar ao novo, vamos lá visitar o véi taradinho, meu Deus do céu. Então, você está bem? Não, 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 não. Você está morto. É verdade, mas o que está acontecendo? Um pouco, um pouco. É um acidente aleatório mesmo? É um acidente aleatório mesmo? É um acidente aleatório mesmo? Vou evitar o Zaza? Não tem nenhum acidente aleatório mesmo? A gente vai desligar de novo aqui gente, começando a tomar gosto. A gente vai desligar de novo aqui gente, começando a tomar gosto. Oxi. Bebe, new club. Oxi. É. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Oi, oi. Você está tudo bem? Não, não. O que é isso hoje? Eu tenho certeza de que a chance é ruim. Eu também quero voltar. Está ficando estranho isso, não está não? O que é isso? O que é isso? O que é isso hoje? O que é isso? Você tem o dinheiro? Você tem o dinheiro, certo? Você tem o dinheiro aqui, mas... Isso aí é o que acontece, né? Eu acho que você não quer que se desgaste o seu corpo. Bem, eu quero que você tenha de fazer uma palavra de treinamento. Eu… Eu não sei se você deixar de ter um time no time do time do time no time do time? Eu não sei se você não tem um time no time no time do time do time. Você tem que ter um time de treinamento que você não tenha esquecido de fazer um time no time. Você pode que se faça uma treinamento para o time do time no time no time. Então, você não conseguiu fazer isso, certo? Por isso, você não conseguiu fazer isso. Então, você não conseguiu fazer isso. Não sei. Eu não tenho que dizer isso mesmo. Eu também. Eu também. Há 15 anos atrás, você foi o mesmo tempo. O cara está ficando bem esquisito, né? 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 E aí? 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 Eu acho que não sei se ver no celular no celular... Mas o que eu tinha que ver no celular? O que você tinha que ver no celular no celular? Eu ainda não tinha o celular no celular, mas não tinha que ver no celular. Mas, se você achar, o que você achou, o que você achou, é um pouco estranho. Se você achar que o seu celular estava relacionado com o jogo de jogador, ou o que você achou? Não é possível. Se você achou o jogo de jogador de jogador, então, o que você achou? É isso aí... É isso aí... É isso aí... Eu acho que você precisa saber se você quiser... Você sabe o que está fazendo agora? Eu acho que eu fui desfazerado por 5 anos... Sim... Depois, eu fiz várias coisas, mas... Eu fiz tudo isso... E agora, eu estou fazendo uma pequena comida em Caliba. É uma comida comida? O que é o Yakinikuya? Uma vez que eu ia comer, eu me derrubou. Eu me senti muito estranho. O Yakinikuya, eu vou lá também. Obrigado. Vou botar mais perto aqui. Cara, quer ver como que isso vai ligar com a morte de um dos capitães do Tojo aqui, né? O que vai ligar com a Haruka, Parchi, Kiryu. Eu não sei, mano, mas eu acho que alguém está tentando matar o Shinada. Droga, peguei o caminho errado. Eita, estou começando a suspeitar disso. Mas não tenho certeza ainda não. Não tem nada. Não vai ter que pedir uma mesa? O Tarasugui vai pagar, né? Ó. Tem que a gente vai ter que pagar para ele. Ah, o Marabu! Ah... Ah... Quem foi o que era? Ah... Quem era que era a gente? Eu acho que é difícil de entrar em casa, mas não é difícil de me lembrar. Sim, sim. Eu não me lembro de um dia em um dia em um jogador. Você não se lembra? Você não se lembra? Você não se lembra? Você não se lembra? Eu acho que é isso. Você não se lembra. Você não se lembra. Só para você. Se você não esqueça ainda, mas não pode a perder. É que não se lembra. Então podemos esquecer de não esquecer de não esquecer? É o senador de Senada, o senador de� 이런 significade não. Você? Você chama de Senada. Não protege. Não se preocupe. Por exemplo, o que é o jogo de jogo de jogo? Ah! Que! Por favor, não se esqueça de me dizer que eu não vou. Se você não vai morrer. É um problema de medo. Você diz que você está falando sobre isso, não é? Você tem que me perguntar para o que você está fazendo? Ah, ah! Você não sabe se perguntar com o que você está no 15 anos? Sim, mas claro, eu não pensei que tinha sido jogador de futebol. Na verdade, eu não sabia que eu tinha sido jogador de futebol. Você quer saber? Eu quero saber. Eu estava no primeiro jogador de futebol de futebol de futebol. Eu não sabia que ele estava jogador de futebol. Só isso O que você está falando Devemos saber Mas não posso fazer isso Mas não posso fazer isso Mas não posso Tem que ter uma Deixar o jogo Não sei O que você está fazendo É claro que não tem O que você está fazendo Mas, para que você tenha O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo E aí 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 E aí